O coronel Fabriciano, um homem de 56 anos, foi vítima do crime de extorsão. De acordo com a polícia, ele teve relações extraconjugais com um rapaz de 19 anos que depois exigiu dinheiro para que não divulgasse imagens dos dois juntos. Quem vai explicar esse caso para a gente é a Gisele Ferreira. Ô Gisele, esse crime é meio polêmico, eu vou deixar você contar, você está por dentro da ocorrência aí, por favor. Pois é, Nico, olha só, esta vítima procurou a polícia contando a seguinte história, que manteve um relacionamento extraconjugal com este jovem de 19 anos em um motel e que depois desse encontro, o jovem passou a exigir dinheiro deste homem de 56 anos, fazendo ameaças, dizendo que se ele não desse o dinheiro, ele divulgaria um vídeo íntimo dos dois. Em um primeiro momento, a vítima contou à polícia que não teria cedido aí as ameaças, as chantagem dos jovens, mas que como as ameaças passaram a ser constantes, ele acabou cedendo por duas vezes. Na primeira vez, ele repassou para o jovem a quantia de 100 reais e depois fez um novo pagamento de 900 reais. As ameaças não pararam por aí, segundo a vítima, né, o jovem de 19 anos passou a exigir mais dinheiro. Ele pediu 5 mil reais e caso ele não, né, não fizesse esse pagamento de 5 mil reais, ele postaria o vídeo nas redes sociais. Então, diante dessa nova ameaça, a vítima, ela marcou um encontro com este jovem, dizendo que então passaria, repassaria este valor para ele. Chegando lá, a polícia foi chamada e este jovem acabou sendo detido aí pelo crime de extorsão e também pelas supostas ameaças que a vítima disse ter sofrido. Olha só, o jovem de 19 anos disse que mantinha relacionamento com este homem desde os 17 anos de idade e que eles se encontravam nos fins de semana e que pelos encontros eram pagos as quantias de 150 reais a 5 mil reais, né. E aí, em um desses encontros, segundo o jovem, o homem pediu que filmasse a relação íntima dos dois ali. Porém, depois de um tempo, a vítima pediu que o vídeo fosse apagado e que pagaria ao suspeito o valor de 5 mil reais. O celular do jovem foi apreendido e ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Bem complicada essa história, né, Nico? É complicado, é constrangedor, Gisele. Eu fico meio que com a cara queimando, né. Ah, não gosto de falar desse trem, não. É uma extorsão diferente, Gisele. A doutrina jurídica está chamando isso aí de sextorsão. É o uso da imagem para ameaçar a vítima, né. O sujeito tira uma foto íntima e fala, tem uma foto íntima sua aqui. Se você não me der tanto, eu vou publicar essa foto. É, chama-se extorsão. É uma maneira diferente de tratar a extorsão, já que ela é feita mediante um crime cibernético, né, com o uso da tecnologia aí. Cruz credo. Obrigado, Gisele, por sua informação, né, filho. É constrangedor mesmo, né. O repórter fica com a cara quadrada, o apresentador também. É, e o diretor fica aqui falando na minha cabeça também, né, Gerão. Os crimes esquisitos. Crime esquisito, né. É. Não sei o quê, não sei o quê. Sexo. Filma. Não sei o quê, 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 não sei o quê. Tchau.